Música Como é que o senhor analisa a situação aqui na sua rua? Pai, está faltando compromisso, está faltando compromisso das pessoas responsáveis pelo serviço, da própria prefeitura, com acompanhamento, com fiscalização por parte da Secretaria de Obras, porque a gente está vendo que com a chuva chegando e os buracos que estão sendo deixados por ela, com certeza nós vamos ter acidente, além de água, se você for ver, algumas casas estão entrando água por conta disso. A água escorria sem nenhum problema. A chuva realmente é uma chuva normal, não tem chuva demais. O problema é a rua que não está sendo tratada com devido respeito. Música 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 Música